Salta um anjo de marfim Olhos de cristal No portal um mandarim Azul real Invisível trampolim Céu de vitral Abre as asas querubim É imortal Dançam estrelas em suas mãos E no piano coração das águas Navegador de um oceano Além do mar Além do fim Salta um anjo de marfim Olhos de cristal No portal um mandarim Azul real Invisível trampolim Céu de vitral Abre as asas querubim É imortal É imortal Dançam estrelas em suas mãos E no piano coração das águas Navegador de um oceano Navegador de um oceano Imortal Amor 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 Obrigado.